Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Por mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Há tanta coisa fora do lugar Que eu tento arrumar por você Só pra poder te mostrar Que ao seu lado é o meu lugar E que não há mais ninguém Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espere, eu não demoro a voltar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espere, eu não demoro a voltar É que a saudade eu já deixei lá fora É que a saudade eu já deixei lá fora